Caminhos do Oeste, oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Olá, bom dia para você que está ligado aqui na TV Naipi. Tudo bem? Está começando mais um Caminhos do Oeste. Hoje, 7 de setembro, dá só uma olhadinha no que preparamos para você. Vamos mostrar que uma das principais competições de triatlo a longa distância do mundo aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Você vai conferir também um novo investimento na região oeste do Paraná, uma capinadeira de fogo. As belezas do Aquário Municipal de Toledo. Você vai ver que os produtores de erva mate estão satisfeitos com os preços no Paraná. E no quadro Sabores do Oeste, você vai aprender a fazer uma tapioca muito saborosa. Então sai daí, o Caminhos do Oeste está no ar. Foz do Iguaçu foi cenário de uma das principais competições de triatlo a longa distância do mundo, a Ironman 70.3. Ao todo, mil atletas de 14 países disputaram 50 mil dólares em prêmios e vagas para a etapa mundial que vai acontecer na Áustria no ano que vem. Muita concentração antes do início da prova. Afinal, ao todo, são 113 quilômetros. Um percurso longo, mas que gera expectativas positivas entre atletas de todas as idades. Walter veio de São Paulo e esperava terminar a prova em um bom tempo. A prova vai ser top, viu? Assim, um cenário maravilhoso. A estrutura, a organização da prova top, bem legal. O percurso está legal, o pavimento para o ciclismo, para a corrida. Vai ser um pouquinho duro. O pessoal vai fazer força, entendeu? Mas está tudo do jeito que o triatleta gosta. A Ironman 70.3 é uma das maiores competições de triatlo de longa distância do mundo e para participar é preciso ter muita energia. Este grupo de assunção no Paraguai vem se preparando há oito meses. Quando pergunto qual a modalidade em que eles se destacam, a atleta brinca que só me contaria no dia seguinte. Não sei, vamos ver. Mañana te conto. A primeira etapa da prova foi realizada no Iate Clube Lago de Taipu e o percurso foi de natação. Os competidores enfrentaram 1.900 metros na água. Esse ano já teve em Brasília e Foz do Iguaçu. Então são dois eventos somente de 70.3 na América Latina. Então, para nós é uma honra, pelo Paraná, para nós aqui que somos de uma região carente desses eventos, grandes eventos. E eu tenho certeza que o sucesso desse ano vai ser o sucesso dos anos vindórios. Na beira do lago, o incentivo foi grande. Esta família esteve pela primeira vez em Foz para participar do evento e torcer pelo filho. É a primeira vez que eu vim ver uma competição dele e a gente está muito feliz porque vai ser uma grande conquista, né? Na torcida. A pena não ter comprado um megafone para gritar por ele. Depois da natação, é correr para se trocar e encarar os 90 quilômetros de ciclismo. Os atletas saíram do Iate Clube rumo à usina de Taipu, onde foram dadas três voltas dentro do complexo binacional. Essa é a segunda vez que a competição acontece no Brasil e a primeira no Paraná. São mil atletas profissionais e amadores de 14 países. A maioria dos atletas nunca havia participado de uma prova com um visual tão diferente. Na última etapa, foram os 21 quilômetros de corrida, onde os competidores deram o máximo de si. Na chegada, a felicidade de ter concluído a prova e a sensação de dever cumprido. O campeão da categoria Elite Masculina foi o paulista Fábio Carvalho, que terminou a prova em 4 horas e 43 segundos. Na Elite Feminina, quem venceu foi a Ariane Monticelli, com o tempo de 4 horas e 37 minutos e 46 segundos. Parabéns aos vencedores! E você, já pensou em ver de pertinho como é a vida dos peixes sem precisar mergulhar? Pois é, em Toledo, o Aquário Municipal abriga das espécies comuns, as mais exóticas, um espetáculo de diferentes cores, formas e tamanhos que impressiona os visitantes que passam por lá. Criado em 2007, o Aquário Municipal de Toledo promove lazer, cultura e a preservação ambiental. Abriga quase 60 espécies de peixes e plantas aquáticas. São nove tanques de água doce, com minúsculos peixes, até os enormes. Pintados, manchados, redondos ou compridos. Alguns solitários, outros preferem andar em cardume, em um nado tão lento que quase parece uma imagem congelada. Esses peixes são oriundos das bacias hidrográficas do rio Paraná, do rio Iguaçu e também do rio Amazonas. O Aquário Municipal de Toledo chama a atenção por ser muito bonito, mas essa beleza dá trabalho. Semanalmente é preciso limpar os dez tanques e os peixes são alimentados todos os dias. E a água, a temperatura nunca muda, que tem que ser de 22 graus. Há também um tanque de água salgada, que é uma festa de cores e corais e um dos preferidos da criançada. Você gostou do aquário? Sim. Qual que é o peixe que você mais achou legal? O peixe gato. Pode ser pra mim como que ele é? Grande, com bigode grandão também. E cinza, eu acho. O que você achou? Ah, eu achei muito legal aqui. Qual foi o peixe que você mais gostou? O lemo. Ah, é? Que cor que é o lemo? É branco e laranja. Ver a alegria das pessoas não tem preço. E quem vive com isso é Mailene, que acompanha de perto muitos dos passeios. Quando eles chegam aqui, se deparam com esses peixes maravilhosos, coloridos. Trazem aquela alegria nos olhos que pra nós é muito prazeroso saber abrir esse espaço pra visitação. Lembrando que o passeio é recomendado para todas as idades. Dando a oportunidade de conhecer a vida debaixo da água. E melhor de tudo, sem custo algum. Nas terças até domingo, temos horário das 10h ao meio-dia, das 14h às 16h e das 18h às 20h. E pra quem tiver interesse, o aquário fica no centro de Toledo, anexo ao Parque Diva Pai Barte. Uma ótima opção de passeio com a família, não é mesmo? Fica aí a dica do Caminhos do Oeste dessa semana. Agora, a gente vai pra um intervalo rápido e na volta você vai saber por que muitos agricultores estão satisfeitos com a produção de erva mate aqui no Paraná. E logo mais, você vai ver como é fácil fazer uma deliciosa tapioca. Até já!